Oi, galera! O assunto dos próximos dias será a mecânica respiratória, tema muito importante na anestesiologia e também agora para os médicos que estão trabalhando na linha de frente por conta da pandemia do coronavírus. É essencial o manejo ventilatório desses pacientes. Eu vou gravar uma aula posteriormente sobre isso. Como já deixei escrito aqui para vocês, vamos abordar seis principais tópicos para entender a mecânica respiratória. Lembrando que a mecânica respiratória envolve o processo de inspiração e expiração. Na inspiração, a gente vai ter uma contração do diafragma e a gente vai ter um abaixamento desse diafragma para ocorrer a inspiração. Além disso, nesse momento, a gente tem a ação dos músculos intercostais externos. Eu circulei o I aqui só para ficar mais fácil a gente lembrar. Se há um momento inspiratório, quem está agindo é o músculo intercostal externo, é o oposto. Vocês vão observar que durante a expiração, o diafragma vai estar relaxando. E aqui quem vai agir é o músculo intercostal interno. Então, expiração começa com E e interno é o músculo intercostal que está agindo nesse momento. Bem, além disso, a gente vai estar falando sobre as pressões pulmonares, principalmente a pressão alveolar, a pressão pleural e a pressão transpulmonar. Explicaremos também o que é a complacência, o que é a elastância e falaremos dos tipos de resistência que existem, tanto os que decorrem da força elástica quanto das forças restritivas. Obrigada.